Vamos conversar agora com a repórter Ellen Vilela, que ela repercute essa polêmica por um outro lado. Nós vamos conversar com o promotor da infância e da juventude, doutor Epaminondas Costa, que está junto com a Ellen Vilela, para repercutir se houve excesso por parte dos policiais nessa ação que aconteceu contra a adolescente. Ellen Vilela, conversa aí com o doutor Epaminondas, por favor. Doutor Epaminondas, boa tarde, nós ao vivo aqui no Balanço Geral. O senhor estava falando agora há pouco, antes de começar o ao vivo, que existe o excesso dos dois lados, é isso? Boa tarde. Sim, lembrando que a atitude, pelo que foi relatado da polícia militar, é muito mais grave do que a atitude da própria adolescente. Porque a atitude dela de postar uma frase infeliz, como a que foi postada, se fosse esta frase postada por um adulto, a pena seria uma pena baixíssima, poderia ser considerado o crime de apologia de crime ou de criminoso, crime de competência do juizado especial, que dá no máximo, no máximo, uma pena de multa e vai por aí afora. No caso da conduta da polícia militar, primeiro, quem investiga crime não é a polícia militar, quem investiga crime é a polícia civil. O correto seria que o fato fosse levado ao conhecimento do delegado de polícia, para que o delegado de polícia notificasse a adolescente ou seus responsáveis, para levá-la à delegacia para apurar a conduta por ela praticada, que pode configurar ato infracional, mas cuja sanção, pelo estatuto, é medida de meio aberto. Agora, a atitude da polícia militar pode caracterizar abuso de autoridade, porque não é a polícia militar que investiga crimes. Segundo lugar, o fato da adolescente ter que colocar em frente de si uma frase, dizendo que ela vacilou, que foi vacilona. Essa é uma situação que pode caracterizar a situação de vexame, de constrangimento, que é crime previsto no estatuto da criança e do adolescente, e cuja pena é muito mais grave e muito mais alta do que a apologia de crime, muito mais grave do que a conduta praticada pela própria adolescente. Mas ainda, além deste crime de abuso de autoridade, de submissão de uma adolescente a vexame, que são dois crimes distintos, a possibilidade ainda de que estes militares sejam condenados a pagar uma multa que varia de 3 a 20 salários mínimos, ou seja, a infração administrativa, que está prevista no estatuto da criança e do adolescente, que é o fato de expor a foto ou a imagem de um adolescente a quem se atribua a prática de crime ou de ato infracional. A partir do momento que essa adolescente, no Facebook ou numa rede social, ela aparece com uma frase pedindo perdão à polícia militar, dizendo que ela foi vacilona, ou que ela não devia ter feito isso ou aquilo, o que é que acontece? Ela, de qualquer maneira, está aparecendo a imagem dela, pública, como autora de um ato infracional, o que também pode caracterizar a responsabilização dos militares e eles serem submetidos pelo juiz da Infância e Juventude a pagar uma multa que varia de 3 a 20 salários mínimos, além das outras sanções que vêm do abuso de autoridade, que é pena de detenção, perda da função pública, pagamento de multa e vai por aí afora. Agora, só uma pergunta, doutor Epaminondas, agora, nesses casos da questão da ofensa na internet é crime, e igual o senhor disse, a polícia civil tem que investigar. No caso, a polícia deveria ter sido acionada para fazer a correta apreensão da jovem e da família, porque ela não fizesse isso mais, seria? Exatamente, não é apreensão. Ela tinha que ser convidada, ela tinha que ser intimada a comparecer na delegacia de polícia, prestar esclarecimentos a respeito da sua conduta, e a partir daí o delegado de polícia, que é autoridade competente para investigar crimes, fazer um procedimento investigativo, encaminhar para o Ministério Público da Comarca, para que o Ministério Público, perante o juiz da Comarca, pedisse a responsabilização dela pela conduta que ela cometeu, que é considerada crime, que é considerado ato infracional. Agora, a pretexto de apurar uma conduta pela adolescente, a polícia militar acabou, pelo menos pelas informações, pelas imagens que aparecem, a polícia militar, ou aqueles militares, acabaram se extrapolando no exercício da sua função. Doutor Epominunas, muito obrigada pelas informações. Agora, só lembrando, Rafael, uma coisa que o doutor Epominunas disse aqui, a gente não pode ir às redes sociais fazer ofensa às pessoas, isso é crime. Agora, diante da situação da adolescente, a polícia civil deveria ter sido comunicada para os trâmites legais de acordo com a lei. Quer dizer, ofender a polícia militar, ofender outra pessoa, é crime, e isso não pode acontecer. É com você. Tá certo. Obrigado, Helen Vilela. Obrigado, doutor Epominunas. Está aí a posição por parte do Ministério Público, é o promotor de infância e juventude, explicando, dando a sua versão, falando sobre esse caso. E você, continua comentando aqui esse assunto, que é um assunto polêmico, e a gente repercute aqui no nosso Balão Geral. Lembrando que o Balão Geral é assim, a gente repercute o assunto, traz à tona essa discussão, para você discutir junto com a sua família, na hora que você estiver almoçando, o que você pensa em relação a tudo isso. Desde a atitude dos policiais, a atitude dessa adolescente, você fica à vontade para comentar junto com a gente. Daqui a pouco, eu leio mais comentários sobre isso, tanto aqui no Facebook do Balão Geral, quanto também no nosso WhatsApp do Balão. Tá bom?